E aí gurizada, Kavazaki é na Zanga Motos, porque Kava é vida! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje você está vocês vão ver algo diferente vou mandar uma trilha de quadriciclo tá chovendo pra caramba aqui em Curitiba e vai ser irado porque vai ser o percurso do meu evento desafio Braves a maior e melhor corrida de obstáculo do Brasil que está do mundo então vem comigo vamos cair para dentro da lama ontem eu já fiz o percurso mas que se gravar eu vou fazer hoje de novo e cara vai passar por uns lugares que vocês vão ficar de cara então só pra vocês terem uma ideia como tá molhado se liga na estrada essa estrada chegando esse é o termômetro sempre podia chegar para treinar jogava nos cantos se os cantos estiverem molhados minha amiga errou como vocês podem ver tá aí encharcado olha o barro que tá aqui ó então estamos chegando agora na propriedade vamos pegar o quadriciclo por roupa de chuva e vamos pro pau deixa o like rapaziada o objetivo é chegar o quanto antes a 100 mil inscritos para ganhar aquela placa irada e para isso eu conto com vocês ó rapaziada então chegamos aqui tá o pessoal trabalhando e esse aqui ó já tomou uns cagaço quadriciclo também aí ó sobe teu nome tá pegando né silva e é silva mesmo né só isso aqui já tá com meu amigo mas o cara tá usando né então vamos pegar outro quadriciclo esse aqui também tá usando pra gente ver qual que tá melhor eu tenho que ver um que tá com pneu bom provavelmente esse aqui ó então a ideia que vocês podem ver tá chovendo bastante é mostrar o percurso para vocês e fazer uma trilha de quadro vamos lá e vamos lá começar o percurso do desafio brades dois mil e vinte e dois aí tem alguns lugares que eu vou precisar dar a volta de quadriciclo ele tá apagando mas o percurso é basicamente o que eu vou mostrar aqui Chegou aqui vira direita Aqui cruza pro outro lado então vamos lá pessoal quadriciclo tá dando probleminha mas acho que agora vai dar bom Então chegou aqui desceu tomar cuidado dessa descida essa terra tá dura como vocês podem ver Opa valetinha Tudo certo isso aqui é uma moto e um jit 4x2 pra dar emoção e vambora Opa valetinha Opa valetinha Opa valetinha Opa valetinha Chegou aqui, o primeiro obstáculo mesmo, as três paredes Passou as três paredes, a última é por baixo Importante isso, passar por baixo Chegou aqui direita à esquerda Virou Essa prova está bem mais solta, com bem mais corrida Aqui era a pista de motocross, então eu conheço E aqui vem para uma novidade Que é esse banhado aqui, o rastejo Então a gente está tendo dificuldade de não deixar o arame baixar Está tracionando para fora, mas ainda não está pronto Não está pronto ainda né O que acontece, quando põe arame ele puxa, ele está folgando no meio Detalhezinho para resolver Saiu do vanhado, do rastejo Vai pegar o subidão Sobe aqui, vira à esquerda Vai virar à direita, cai nesse banhado que é bem fundo Vou pegar o 4x4 E caramba, não foi rapaziada Achei que ia pegar na árvore e voltamos Vamos ver se o cara é bom de ré Está vizinho, mas vai Deixa eu achar o quarto aqui que eu passei Deixa eu dar uma ajeitadinha no banco, não travou Então veio, fez a curva Vamos descer Deixa eu dar uma limpada aqui Tchau Di, venha Aqui tem que descer embalada, pessoal Então ontem eu fui subir aqui e não deu muito certo A ideia era fazer vocês virem daqui, mas está muito fechado Vamos lá Exatamente o que não podia acontecer Vamos lá Vamos virar a nave Ontem eu já acertei os finos aqui Deixa eu dar uma rabiada nele Voltou Se eu vir por esse lado aqui, eu vou cruzar Tá apagando o danado Só não subir porque ele apagou Tá mexidinho no carro de bateria Na hora que ele pula ele está desligando 100% mais ou menos, vamos embora Isso não é um bom sinal Deixa eu dar uma rabiada com calma Senão não vai subir Esse carro está meio solto Ah, esse danado aqui Bom, vamos ver se vai Tem chave de fenda aí, Rogério Eu vou apertar a bateria do bicho aqui Vamos ver se está certo Ele está apagando, está com mau contato Esquentou Esquentou Vamos lá, deu uma pequena arrumada no quadriciclo Vamos ver se vai Então vem aqui Aqui vai ter um ponto de água Vai cruzar a cerca exatamente aqui Eu vou dar uma volta agora Então atravessou a cerca Passou para a trilha Vai passar nas paredes Passou as paredes Por trás da árvore Aqui não passa o quadriciclo Eu vou passar no mato Então quadriciclo arrumado Vamos terminar o percurso Então lembrando que aqui é reto Deixa eu abrir o relógio de novo É só porque o quadriciclo não passa aqui Eu vou fazer o corte Então é só que o quadriciclo não passa aqui Passando Aqui está bem liso Passou aqui Vai subir o colmeia Subiu Se não vai usar o spin nessa edição E vai subir aqui pessoal Então vai sair da corda Saiu da corda Subiu aqui o colmeia Faz a linha reta Fez o colmeia Subiu a corda Vai subir reta aqui Aí aqui vai seguir a canaleta Eu só vou por aqui Que ali eu não passo Então vai descer aqui a canaleta E daí vai passar ali no pneu Já vou mostrar Então vai descer aqui nos pneus Desceu aqui Vai passar o Hope Cross aqui até o outro lado Volta pelo Monkey Bar E desce reta aqui Desceu aqui Vai pegar o sled Vai dar a volta Fez a volta Devolveu o sled aqui Veio Virou esquerda Aí entra na mata aqui Entrou na mata Passou E corrida Pessoal trabalhando aqui Terminando Viu que tu arrancou lá A grama No último stand de tiro Lá em cima Desceu Tem uma mina da água Descendo no canto Depois na hora que você voltar Vai por aqui Pra você ver Entra o pau Terminar a volta lá Passou o camikaze Desceu Sai da água Saiu aqui Vira a direita E cai pra trilha Então aqui é o seguinte Veio da corrida Aqui vai entrar a direita Então o Super Elite E Elite Vão pra pedreira E o Forfã Vai reto E vai virar a esquerda Já E o Super Elite E o Elite Dão a volta Pra ir pra lá Então vamos mostrar agora Super Elite E Elite Forfã Não passa aqui E o Super Elite E o Super Elite Então aqui é o seguinte Pessoal O percurso Ele dá a volta Sentido anti-horário Certo? Só que se eu for de quadriciclo Aqui eu não consigo subir Então eu vou fazer o percurso No sentido horário Pra eu poder descer Tá bom? Só pra vocês entenderem Mas chegou aqui Vai virar a direita Pro lago Tá bom? Então eu vou Vou mostrar aqui O percurso No sentido errado Então esse é o lago da pedreira Veio, entrou Desceu Onde está vindo o Thor A pista aqui é sensacional Segue a trilha Vai dar toda a volta Lá em cima E vai descer Por onde eu mostrei agora Quadriciclo E a parte da pedreira E a parte da pedreira Eu tenho essa parte aqui de cima Normalmente eu coloco um bloco de concreto Que é o donkey Até sobrou uns ali Que não vai usar dessa vez Simplesmente vai dar uma volta aqui correndo Não vai usar dessa vez Só vai passar aqui Então a gente deu essa volta aqui Que vocês estão vendo Vamos ver se a gente vai conseguir tirar eles dentro da água Os donkings Os blocos concretos Terminou Subiu Subiu Abacentlagem 눈 Subiu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a vista daqui pessoal. Ô louco Jade, você está seguindo? Tadinha, corre demais. Então aqui é metade do percurso, dá para ver tudo lá embaixo. Então eu não vou fazer essa parte, está muito lisa, esse quadriciclo está com os pneus bem careca. Aí eu vou me ferrar muito sozinho. Mas resumindo a volta da pedreira, tá? Então eu vou descer no sentido certo. Então esse é o lado da pedreira, ó. Veio, entrou, desceu onde está vindo o Thor. A pista aqui é sensacional. Segue a trilha, vai dar toda a volta lá em cima e vai descer por onde eu mostrei agora o quadriciclo. Então o pessoal veio por aqui e vai entrar na trilha. Então deu toda a volta pela direita, sentido anti-horário, desceu a pedreira e agora vamos voltar para o CT. Vamos, Jade. Aqui eu já fiz prova de mountain bike também, para quem não sabe. Esse era o trecho, vocês vão ver as curvas ali na frente. Olha o descidor, né? Pessoal uns cagava aqui. Vamos lá. Pareia. Muita chuva aumentou o nível da água. A água transbordou aqui, dá para ver as marcas. Olha aí, estourou tudo. Virou um rio. Muita água. Não saiu. Aqui a gente já vira à esquerda. Todos viram à esquerda aqui. Nossa, aqui virou um ladinho. E aqui é onde o Forfã vai entrar. Então o Super Elite e o Elite dão a volta e o Forfã vem de lá e entra aqui. Está vendo que já está arroçado aqui? Lembrando que falta demarcação, né? Vamos passar por dentro do córrego. Aqui vai ter um obstáculo ainda. Na próxima edição, se tudo der certo, a gente vai ter alguma coisa aqui. Aí vem para o Iron Panther. Esse aqui é o obstáculo mais vício da prova. Normalmente uma ou duas mulheres só conseguem passar. E sei lá, uns 10, 15 homens, no máximo, no máximo. Lembrando que a ideia é pegar só a barra em cima, né? Só onde tem os pegadores. Saiu, veio para cá. Vamos lá. Vindo para o outro lado. Vindo para o outro lado. Então desceu aqui. Cai na corda. Esse é o Hope Climb da UP. Entrou no outro lado e vai subir no barranco, a lateral lá. Então, obviamente, eu não consigo passar ali. Tem corda para descer também. Não dá a volta. Aqui dá para ver o obstáculo. Então vai subir aqui, lembrando que aqui tem corda também, falta roçar. Vai bater uma foto aqui e mandar para os funcionários. Então beleza, daqui vai descer e vai para a Cargonek. Então desceu daqui, né? Desceu daqui, vai subir a Cargonek. Desce. Desce do outro lado. Quase foi para a paleta. Olha o sangue de água. Desceu aqui, veio para o trapiche. E aí seu Luiz, como é que está aí? Aí está quase. Quase pronta. O geradorzinho ficou bom. O geradorzinho ficou bom. Desceu aqui. Saiu aqui. Saiu aqui. Saiu aqui. Vai entrar no no limite. Fez o obstáculo. Vai descer e pegar a trilha. Então deixa eu ver se eu acho caminho. É ali, mas tem uma valeta e não passa. Então veio para cá e seguiu a pista. Pegamos o pinuzinho. Então beleza. Subiu da corda no Colmeia 2.0. Desceu aqui. Fez a volta. Passou no tambor e vai para as paredes. E daí para o Dunnett. Então vamos continuar aqui o caminho. Eu estou passando pela lateral. Veio pelas paredes. Passou por cima. Desceu no banhado. Vai passar no Dunnett. Que é o pneu. Saiu aqui. Virou à esquerda. Vai passar por aqui na verdade. Pela lateral. Vai passar por cima dos pneus. Vai vir andando aqui na parede. Desce. Faz o hamster. Desce aqui. Entra no córrego. Passa por cima. Continua. Continua pelo córrego. Por onde quiser passar. Não entra no cano. Tem gente que gosta de entrar no cano. Não passa ali. Continua aqui por dentro. Vem pelo córrego. Vem pelo córrego. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês a volta de 800 metros aqui. Porque a chuva estourou. A ponte que a gente tem. Mas entra. Vira à direita. Sentido anti-horário. Vai sair desse lado. Vai dar uma volta de 800 metros. E vai sair aqui. Está vendo que a ponte estourou também. Então continuou. Deu a volta aqui pelo canto. Aí vai para a ponte. Atravessou a ponte. Já está na fase final da prova. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. A volta ali dos 800 metros. Para a categoria Super Elite. É com saco de areia de 30 kg. Então atravessou a ponte. Vai descer a corda e seguir o córrego. Vamos dar uma volta aqui. Nossa, olha o tanto de água que está descendo. Então veio por dentro aqui. Tem um rastejo. Aqui, olha. Tem um arame ali e tem um rastejo. Vai subir à direita na corda. Ali depois de passar bastante gente. Fica muito, muito liso. Passo pelo vizinho. Veio para o terremoto. Atravessou o terremoto. Vai para o Ralph. Subiu o Ralph. Desceu o Godzilla. Desceu o Godzilla. Atravessou. Vai na corda azul. Passa o cabo de aço. E chegamos no último obstáculo da prova. De número 37. Alta tensão. Subiu, passou pelo lado. Chegado. Então é isso aí rapaziada. Conteúdo diferente para vocês. Hoje trilhinha de quadriciclo. Depois de muito perrengue. Troquei de quadriciclo. Enfim, esse aqui está com o pneu liso. Mas deu para vocês terem uma ideia. Esse é o percurso da prova que eu faço. Desafio Braves Mud Race. Deu 9.8 quilômetros. Percurso longo. E vem gente do Brasil inteiro. A gente está com quase 3 mil inscritos. Edição recorde. Então a gente está bem feliz. Se quiser conhecer. Segue lá no Instagram. Arroba Desafio Braves. Com S no final. Desafio Braves. E fica aí todo mundo convidado. Valeu galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Giraramu. Um abraço pra vocês. You all get the best When everyone gets everything And every song Everybody sing